Olá, no Programa Igreja no Brasil desta semana, vamos conhecer os trabalhos realizados pela Pastoral da Criança em todo o Brasil. Iremos falar também sobre o Nordestão de Liturgia, que acontece neste mês de janeiro, na Diocese do Crato, no Ceará. Assista ao Programa Igreja no Brasil, nas TVs de inspiração católica, confira os dias e horários. Eu espero pela sua companhia. Até lá! Legenda Adriana Zanotto